Agora nós vamos conhecer algumas das pessoas envolvidas na realização deste programa. Começando pela Gislene e o Daniel. Eu tive a ideia de fazer um programa de pessoas com talentos, né? E trazer essas pessoas para estarem vindo ao programa. Eu estaria entrevistando essas pessoas. Perguntando a elas se elas poderiam estar mostrando esse talento para o público. O programa será voltado mais para as pessoas mesmo portadoras de deficiência, porque não tem na área do programa de televisão, não tem nenhum programa de pessoas com deficiência. Principalmente apresentador, né? Então eu acho que vai ser uma coisa nova, né? O público vai estranhar assim a princípio, mas vai ser legal depois. Eu acho que vai acostumar. Eu estou acreditando no projeto. Estou sendo esperançosa. É uma coisa nova e eu sempre estou pronta para qualquer desafio que apareça. É, eu passei da teoria para a prática, né? Na verdade, eu sabia um pouquinho na teoria o que era gravando, porque minha tia já tinha, já tinha não, ela tem essa câmera, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de estar mexendo. Mãe, qual é a sua expectativa? O que você acha que isso daí pode me ensinar? Eu gostaria que você aprendesse, né? E é uma coisa que você gosta e tivesse futuro e fizesse bem feito. Não é porque você é deficiente que você não vai conseguir. Se você quiser, você consegue. Eu acho que cada vez mais tiver alguma coisa relacionada aos deficientes, para as pessoas perderem aquele preconceito bobo que ainda existe. Porque o preconceito é só mais um pré-julgamento de quem você não conhece, né? Então, se você não conhece um deficiente, se você não sabe a capacidade que ele tem, você nunca vai confiar nele, nunca vai dar crédito a ele para estar fazendo esse tipo de coisa. Televisão, o tipo de coisa relacionada à produção mesmo. Olá, meu nome é Ricardo e também faço parte do projeto. De agora em diante, nós vamos estar fazendo rodízio entre os apresentadores apresentando todos os sentidos. A próxima vez vai ser eu quem vou estar apresentando. Não percam essa oportunidade.